Você sabia que os rinocerontes são um dos animais mais imprevisíveis e agressivos que estão sempre prontos para atacar? Eles atacam carros, não tem medo de lutar com elefantes e leões e são ferozes com animais menores. Hoje você vai ver como eles fazem isso. Nesse episódio vou mostrar os ataques de rinoceronte mais malucos captados pela câmera e compartilhar as batalhas mais interessantes envolvendo eles. Contra o carro Todo mundo sabe que os rinocerontes são animais poderosos e enormes que podem derrubar quase tudo que estiver em seu caminho. Mas o que poucas pessoas sabem é que os sentidos dos rinocerontes não são tão bons. Eles têm uma visão ruim, enxergam mal à distância, então costumam atacar carros, confundindo-os com inimigos. Esse vídeo nos mostra que foi exatamente isso que aconteceu. Numa reserva natural sul-africana, um rinoceronte atacou um carro que transportava turistas. Percebendo o movimento de um objeto desconhecido, o gigante correu em direção à estrada e bateu no carro. Em seguida ele novamente bateu na porta do carro, mas não com muita força. Então ele se acalmou e se afastou do carro. O motorista afastou-se do gigante. Teve sorte que o rinoceronte não capotou o carro, porque às vezes acontece. Estrada Violenta Aqui temos uma situação ainda mais interessante. Existem vários carros e vários rinocerontes na estrada. Todos se comportam com calma. Então um conflito está fora de questão. Os carros andam de um lado para o outro e os rinocerontes andam vagarosamente ao longo da estrada. Isso acontece por cerca de dois minutos, até que um dos motoristas decida ir embora. É nesse ponto que um dos rinocerontes fica furioso e ataca o carro, parando a um metro dele. Se o ataque do rinoceronte do outro vídeo é compreensível, não está claro por que esse rinoceronte se tornou tão violento. Ele viu que era um carro, não um animal. Javali A primeira vista, os rinocerontes parecem animais muito calmos, mas às vezes mostram explosões de raiva. Os rinocerontes podem se tornar especialmente violentos se alguém invadir seu território. Esse vídeo mostra uma típica paisagem africana, animais comendo em alguma floresta e a situação é bastante calma. Existem vários javalis vagando perto dos rinocerontes. Um deles fica cada vez mais perto do gigante. A princípio, o rinoceronte apenas olhou para o javali como se quisesse sugerir que ele não deveria se aproximar. Mas quando o javali não entendeu e se aproximou do jantar do rinoceronte, o gigante ficou furioso. Pegou o pobre coitado com seu enorme chifre e o jogou para cima vários metros. Parecia épico e assustador. Eu não posso nem pensar o que o pobre javali passou, mas o principal é que ele sobreviveu, mesmo estando ferido. Provavelmente nunca chegaria perto de um rinoceronte agora, só para garantir. O lançamento de javali foi espetacular. Era como se o rinoceronte não tivesse se esforçado nem um pouco para erguer a fera no ar. Mas a fera com chifres terá tanta confiança nas lutas com oponentes mais difíceis? Por exemplo, com leões, hipopótamos ou búfalos? Fique ligado para descobrir, porque mais adiante nesse episódio você vai ver esses e muitos outros confrontos interessantes envolvendo rinocerontes. Vamos nessa! Contra os leões Ao contrário dos hipopótamos que se viram bem nas águas, os rinocerontes não gostam muito de rios. Um dos rinocerontes caiu em um pequeno lago e agora está tentando sair dele. Ele não consegue fazer isso. Sua enorme massa que costuma ser seu trunfo agora o impede. Nesse exato momento, um pequeno bando de leões estava passando por ali. Normalmente, os leões não atacam rinocerontes grandes, geralmente atacam rinocerontes bebês. Mas dessa vez, eles decidiram se aproveitar da vulnerabilidade da fera com chifres. Eles se aproximaram do rinoceronte o mais próximo possível e começaram seu ataque. Quando de repente, nesse exato momento, o rinoceronte veio à terra e partiu para o ataque. Ele confrontou os três leões que o haviam atacado e perseguiu cada um deles. Os leões perceberam que não poderiam derrubar tal gigante. Então, depois de um tempo, eles desistiram e deixaram o rinoceronte sozinho. E aqui temos uma situação inversa. Não foram os leões que vieram para os rinocerontes, mas o rinoceronte que atacou os leões. Para ser honesto, ele não se comportou muito educadamente, porque os leões não tocaram em ninguém e estavam descansando, quietinhos. Mas existe alguma educação no mundo animal? Uma das leões do clã não gostou do intruso. Então, sem pensar duas vezes, ela atacou o rinoceronte, atacando suas patas nas costas do gigante. Mas o rinoceronte tem uma pele grossa. Nem mesmo as garras de um leão podem com ela. O rinoceronte não gostou dos leões inóspitos e começou a atacá-los, perseguindo-os por toda a savana. Não havia muito o que fazer a respeito. Eles tiveram que interromper abruptamente seu descanso e fugir para sobreviver. O gigante fez um grande estrago. Hipopótamo. Esse é um grande oponente ao rinoceronte. Ele é capaz de lidar com a besta com chifre? Vamos ver. Esse vídeo foi feito há vários anos na África do Sul. O hipopótamo aproximou-se dos rinocerontes no meio da noite e começou a importuná-los. Parece que o hipopótamo não queria um confronto, mas estava apenas brincando de tédio. Começou a farejar os rinocerontes, tocou-os com o nariz e abriu bem a boca. No começo, os rinocerontes não se importavam com o intruso, mas logo começou a irritá-los. Até que um dos rinocerontes colocou seu longo e afiado chifre próximo à boca do hipopótamo, apontando-o para o palato. Depois de um tempo, a paciência do rinoceronte se esgota e ele decide atacar o hipopótamo para expulsá-lo do território. O hipopótamo percebeu que foi longe demais quando o rinoceronte saiu atrás dele, cutucando-o por trás com a ponta do chifre. Logo, o hipopótamo fugiu e o rinoceronte, satisfeito, voltou para seu lugar. Hipopótamo de novo? Às vezes o hipopótamo ataca o rinoceronte e às vezes o rinoceronte ataca o hipopótamo. Igualzinho aos leões. Esse vídeo mostra o rinoceronte atacando o hipopótamo solitário. Nos primeiros segundos de luta, o hipopótamo pelo menos tentou revidar, abrindo bem a boca gigante, mas depois de um tempo simplesmente desistiu. Aparentemente ele estava ferido ou doente, porque em seguida ele ficou muito fraco. O hipopótamo apenas se deitou na grama enquanto o rinoceronte o atacava com seu chifre. Embora o chifre não seja muito grande, esses golpes de uma besta de várias toneladas não são tão fáceis de receber. Percebendo que só os golpes não bastavam, o rinoceronte resolveu tomar medidas mais drásticas, empurrando o hipopótamo do lugar que queria. O pobre hipopótamo nem mesmo revidou. No final, o rinoceronte perdeu o interesse pelo hipopótamo e foi embora. O hipopótamo ferido saiu de cena da batalha. Eu até sinto muito por isso. Contra o búfalo O búfalo é outro gigante africano cuja força deve ser considerada. Ele é outra fera da ata, mas os búfalos têm medo de rinocerontes. Via de regra, eles não os atacam, aparentemente. Eles entendem que são inferiores em massa. E os chifres dos búfalos não são uma arma tão boa quanto os chifres dos rinocerontes. No entanto, às vezes ocorrem confrontos entre eles dois. Esse vídeo mostra um desses confrontos. O búfalo decidiu agir com bravura e aceitou a luta. O rinoceronte começou a esmurrar o búfalo com sua arma principal, o chifre afiado. Ele começou chifrando o búfalo várias vezes, depois o golpeou. Começou a se mover sobre ele e até ergueu um pouco o pobre coitado com o chifre. Foi um longo confronto. E podemos dizer com certeza que o rinoceronte foi o vencedor. O búfalo não pode fazer nada. Mesmo assim, vale a pena notar sua resiliência. Ele aguentou até o fim e não desistiu. Contra o elefante Esse vídeo mostra o encontro de dois gigantes. Um rinoceronte e um elefante. Não sabemos porque eles não gostam um do outro. Mas acabaram brigando um pouco. E foi o elefante que começou, aparentemente. Ele estava de mau humor naquele dia. O elefante começou o ataque e socou o rinoceronte na lateral. Após o primeiro golpe, o rinoceronte retaliou e usou seu chifre afiado. O elefante era muito maior que o rinoceronte, o que lhe dava vantagem. O elefante continuava empurrando o rinoceronte, mas ele não desistia. Depois de mais alguns segundos, os dois animais terminaram a luta. Eu posso dizer que não houve vencedor. Os animais eram quase iguais em termos de força. Embora seja possível que o rinoceronte tenha golpeado o elefante com seu chifre e vencido. Mas o elefante também poderia ter vencido a luta, certo? Os rinocerontes gostam de lutar não apenas com outros animais, mas também com seus congêneres. Eles são animais muito agressivos e irascíveis que, além disso, são famosos por sua teimosia. Portanto, mesmo um encontro normal entre dois deles pode causar uma batalha. Essa filmagem mostra uma mãe e seu bebê rinoceronte encontrando um rinoceronte macho. Não se sabe o que o macho não gostou, mas decidiu atacar a fêmea. Os rinocerontes lutaram e levantaram uma nuvem de poeira ao redor deles. Atrás dela você mal consegue ver o curso da batalha. Ainda bem que eles não pisaram no filhote. Não se sabe como a luta terminou, mas muito provavelmente os rinocerontes acabaram de se separar, pois via de regra as lutas entre dois rinocerontes não terminam nem com ferimentos. E finalmente eu quero mostrar a vocês o animal que lutou bravamente com o rinoceronte. E não foi um elefante enorme ou um crocodilo dentuço ou outro gigante furioso. O oponente mais digno do rinoceronte foi um antílope. Pode parecer que é uma piada, já que o antílope é um dos animais mais azarados da África e é caçado por todos. Mas ao que parece seus chifres são perfeitos para um confronto igual com o rinoceronte. Esse vídeo mostra o antílope começando a lutar contra o rinoceronte, que é muitas vezes maior do que ele. E o antílope não se sai mal com o gigante. Ele empurra o gigante com confiança para que ele recue. Em seguida eles são distraídos por uma caminhonete e se separam. Quem sabe como a luta teria acabado se não fosse a picape? Em qualquer caso, o antílope saiu vitorioso, mesmo que a batalha não tenha acabado. Isso é tudo pessoal, qual batalha desse episódio mais te surpreendeu? Diz pra mim nos comentários, obrigado por assistir e até a próxima!